Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o poder latente que foi incumbido do ser humano. Eu posso provar pra você que quando Cristo falava, vós sois deuses, é porque realmente o ser humano tem uma capacidade coaptual muito poderosa. É dito que em Gênesis, pelo menos nos livros apócrifos de Azar, o evangelho de Adão e Eva, apócrifos, é dito que os anjos, inclusive os querubins, que são a classe mais alta de anjos, abaixo apenas de tronos, temiam os homens. Então você vê que os seres humanos tinham grande glória, grande prestígio e poder. Inclusive eu defendo a teoria de que Adão foi incumbido a proteção e o resguardo, um patriarcado da humanidade inteira. É isso que eu acredito que é a função de Adão. Foi destituído de sua glória, devido ao pecado principal, mas eu acredito que a função do Adão primordial era essa. E Cristo veio pra restaurar essa função primordial. Bom, nós vamos responder algumas perguntas, tá? Inclusive o rapaz perguntou sobre os poderes latentes que nós temos. Mas antes de iniciar o vídeo, claro, eu peço pra você deixar o seu like, se inscrever e ativar as notificações. É extremamente importante pra semeadura do canal, quando você ajuda esse projeto. E se quiser conhecer o meu trabalho, é obter o meu contato pessoal. Tem links aqui na descrição, tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Um canal chamado Manu Matos, tá? Ele faz a seguinte pergunta. Por favor, meu irmão, poderia me responder por que algumas pessoas estão ligadas com a natureza? Natureza? Já vou responder. Sentem necessidade de estar com as mãos na terra? Plantar? Sentem a necessidade de ir pra praia? Cachoeira, etc. Uma conexão? Um anseio inexplicável por natureza? Céu, algo, enfim. Tudo relacionado ao assunto. Muito obrigado, abraço. Pra você poder entender, eu vou falar sobre o poder latente do ser humano aqui, tá? Mas pra você poder entender, o ser humano foi feito do pó da terra. A composição química, atômica e molecular do corpo humano é condizente com a composição da terra. Eu vou deixar uma imagem passando pra você poder se antenar melhor. Então o ser humano é um organismo vivo da natureza. E muitas vezes, quando a gente vive em grandes cidades, com grandes aglomerações, praticamente esse poder latente começa a ser reduzido. Esse organismo vivo, que depende da natureza, começa a ficar enfraquecido. Então, por exemplo, a cultura japonesa, pra quem tá estressado, é o seguinte, e eu inclusive já falei sobre isso em frequências e vibrações. A pessoa tá estressada, ela anda descalço sobre uma grama, sobre a terra, faz uma pequena caminhada, deita na grama, passa 10, 15 minutos, o estresse da pessoa foi embora. Porque a terra, tá? Ela atua como um processo de aterramento, um processo de descarga, onde aquela energia turbulenta, totalmente estressante, ela vai pra baixo, ela é drenada. Então os japoneses já sabiam disso. Nós temos aqui cientistas como James Boning, que não estão mais presentes, ativos aqui no YouTube, que defendiam a hipótese da cura através da natureza, onde, por exemplo, a gente tem os índios carujás, os tupis, tupinambás, que simplesmente, tá? Eles tinham protocolos de cura com barro. Então, por exemplo, a pessoa tinha uma doença, eles usavam barro, peneiravam a terra, usavam, eu não sei explicar isso, com algumas raízes e praticamente curavam todas as doenças. E assim, é um catálogo imenso de cura de doenças através do barro. Inclusive, tem protocolos pra tudo com barro. Barro é algo medicinal, estético. Então, é algo que ajuda a purificar o seu corpo. Existem processos de desintoxicação do corpo humano, de espelir metais pesados com barro. Então, barro não é porque é algo medicinal, mas porque faz parte do nosso corpo. Então, o ser humano, ele vai sentir, sim, uma necessidade de estar próximo da natureza, se ele não estiver próximo da natureza. Se o organismo vivo, que depende da natureza, estiver longe da natureza, ele vai começar a enfraquecer e logo ele vai sentir a necessidade de ir pra natureza. Então, até aqui você entendeu a importância da natureza, né? Bom, você já sabe que ela é medicinal, ela cura e que simplesmente ela faz parte do nosso corpo. Bom, até aqui você entendeu. Aí ele fez a pergunta seguinte, por que algumas pessoas estão ligadas à natureza? Já parou pensar? Por exemplo, será que uma árvore pensa? Ou será que uma árvore não pensa? Será que uma planta toma decisões? Ou será que uma planta não toma decisões? Será que os animais tomam decisões? Tomam, né? Se os animais tomam decisões, do micro ao macro, as plantas também tomam decisões. As árvores tomam decisões. É claro que em uma velocidade bem lenta. Então, você tem documentários aí, tá? De antemão aqui, que explicam como a natureza funciona. Como funciona a mente da floresta que está interconectada. Tem documentário, inclusive o NetJill, isso já passou tem muitos e muitos anos, você pode colocar assim, documentário, a natureza pensa que você vai encontrar. E praticamente o seguinte, a natureza tem respostas para as coisas, ela pensa, ela raciocina, as árvores se intercomunicam, como era na era praia do Juviana, hoje fazem a mesma coisa, só com uma escala menor. Então, até aqui nós temos uma base. Até aqui nós temos uma base que a natureza, ela toma decisões também. Não é tão rápida, mas toma decisões também. Então, até aqui você entendeu que a natureza é inteligente, o ser humano também é inteligente. Por que o ser humano não se comunica com a natureza? Na verdade, o ser humano se comunicava com a natureza, nós perdemos esse contato. O ser humano, quando ele foi adentrando as cidades, as regiões metropolitanas, quando o ser humano decidiu viver em aglomerações, foi perdendo toda essa experiência, todo esse contato. Os índios Xeroquis e os índios Apaches, presentes aí, por exemplo, na cultura americana dos Estados Unidos, eles têm toda uma história de conjectura de seres humanos se comunicando com árvores, usando a árvore para poder saber o que está acontecendo, usando a terra para saber o que está acontecendo. Por exemplo, você teve a história, por exemplo, eu não vou saber o nome correto, mas talvez seja o termo correto, história dos confederados, quando teve uma luta contra os índios, como é que os caras se comunicavam ali? Então, inclusive o uso de animais, essa história de usar bombas, usar gaviões para entregar mensagens já era usada no passado. Gênesis nos mostra, Gênesis 1, nos mostra que simplesmente o Adão primordial ele se comunicava com os animais. Quando Deus fala assim, nomeie os animais, para que eles viessem a dar um nome aos animais, você vê que o ser humano ele tinha um contato com o animal ali. O leão não atacava, a onça não atacava, então existia uma harmonia com a natureza, foi quebrada, isso é óbvio, mas além dessa harmonia com a natureza, nós tivemos também ali um contato, então o ser humano ele conseguia se comunicar com os animais. é mais ou menos aquilo que você enxerga como o Aquaman, o cara consegue usar. Sempre a telepatia ela vem desse ponto aqui, porque é a exposição da glândula pineal. Então praticamente o ser humano conversado com a natureza. Muitas pessoas são predispostas a terem esse contato mais amplo com a natureza. Nem todo mundo foi capado, porque por exemplo, hoje a nossa sociedade atual, pelo menos a brasileira, nós ingerimos muito leite. Então, por exemplo, desde criança, as escolas, os lanches que são servidos às crianças, tem leite, tem cálcio. E não só isso, em casa também, você está muito acostumado, eu inclusive estava no passado, a cultura brasileira, tomar café com leite. Então, o que acontece? Nós estamos acostumados a ingerir leite no nosso corpo, tá? Não quer dizer que seja algo ruim. O problema é que o leite calcifica a nossa consciência, calcifica a nossa periscopatia, calcifica o nosso entender sobre o meio que nós vivemos. Então, o que acontece? Vai calcificando a sua glândula pineal, você fica sem sentir as coisas. Agora, quem não tem a glândula pineal calcificada, dando exemplo, tá? O cara coloca a mão na terra, ele consegue sentir a rotação da terra. Isso não estou dizendo da rotação de uma terra esférica, mas ele consegue sentir que tem algo se movendo ali. A pessoa, dando exemplo para você, uma pessoa que realmente está predisposta a isso, por exemplo, nós temos a cultura budista, por exemplo, os caras, a cultura japonesa não é uma cultura de inger... nem chinesa, tá? Não é uma cultura de injeção de leite. Os caras não ficam tomando leite como nós tomamos, né? O ser humano é o único mamífero que toma leite depois de adulto, né? Então, eles não tomam leite. E você vê que os budistas têm esse contato mais profundo com a natureza. Porque não tendo a glândula pineal calcificada, eles conseguem sentir a natureza. É como se eles se comunicassem com a natureza. Eles usam um pouco desse poder latente deles com a natureza. Então, os caras colocam as duas monas na natureza, eles sentem as coisas. É o que faziam os índios. Por exemplo, a gente tem uma música, duas músicas, né? Do Zé Ramalho aqui do Brasil, uma sobre os careris, chamados Segredos Talhados de Sumer, que fala sobre Tomás de Aquino, Tomás de Aquino Tomé. E nós temos também uma música chamada Jardim das Acácias, que basicamente fala sobre esse poder latente do ser humano. Eu acredito que o Zé Ramalho tinha um grande conhecimento sobre isso. Então, o que acontece? Existe esse poder latente. Como que se descobre, eu não sei. Eu sei que quem mexe com esse poder latente, infelizmente, dando de aviso prévio, é o satanismo. Não é a conjectura cristã. Eles foram demonizando as coisas. Esse que é o problema hoje das seitas, da religião. Por exemplo, nós temos cristais. Cristais são fontes energéticas, fontes de tecnologia e fontes de cura. Os cristais, cristais convencionais. Muitos deles nem são caros. Só que foram demonizados pela igreja católica no passado. Então, o cara, ele quer usar algum cristal. Isso aqui é paganismo. Então, muita coisa foi demonizada. Cristais foi demonizada. O contato profundo com a natureza foi demonizado. muita coisa foi demonizada. E isso é uma estratégia do diabo para deixar você mais escapado dos seus poderes. Então, o que acontece? a natureza, ela tem ali, você consegue usar o campo eletromagnético. Eu quero te explicar isso. Se você tiver um nível de consciência grande, você consegue usar o campo eletromagnético da natureza, tá? Para você remover as suas doenças. Tem índios, por exemplo, que os caras conseguem, os caras não ficam estressados nem nada, eles conseguem alterar o campo vibracional deles e entrar em harmonia com a natureza. E consegue, por exemplo, o cara coloca a mão na terra, ele consegue saber quem está em volta a mais ou menos 70, 80 metros de distância, 100 metros de distância. Isso é uma marca fechada. Então, assim, os caras, eles conseguem ter uma harmonia, a visão dos caras fica mais ampla, o sentido das pessoas deles fica mais amplo, tá? Então, eles conseguem ter essa harmonia, conseguem se comunicar previamente com os animais. Então, todo esse poder latente que está inóculo, eles conseguem despertar um, dois por cento. Mas já é o suficiente para eles sobreviverem ali. Nós temos, por exemplo, a gente tem o History Keeper e nós temos o Fire Keeper, lá na cultura Cherokee, que são cultura dos índios. O History Keeper é o índio que é responsável por guardar as histórias dos seus ancestrais, para que ninguém venha adulterá-los, porque aquele que não conhece a história está faltando a repeti-la. E nós temos o Fire Keeper, que é o cara que resguarda o fogo, alegando que o fogo veio do céu, veio de Deus, tá? E, geralmente, o Fire Keeper tem um contato muito profundo com a natureza, muito profundo. Esses caras sabem como chover, eles sabem como parar a chuva. Então, tudo isso foi perdendo, né? A gente tem um caso, eu vou ver se eu acho essa reportagem aqui. Se eu achar, eu coloco pra vocês. Mas você pode pesquisar. Se não me falo a memória, foi o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente do Brasil, teve um incêndio muito grande, acho que foi numa biblioteca, em algum lugar, muito grande, não estava conseguindo apagar. E o Fernando, ele falou assim, chama lá dois índios, não sei o que, pra fazer chover. Aí, chamaram os índios lá, os índios começaram a fazer uma dancinha, a falar algumas coisas, e já saíram correndo, botando roupa de chuva. Os caras, não, vocês estão doidos, não, vai cair um temporal, sai daí. Foi dito e feito, passou uma, duas horinhas, veio aquela chuva e apagou o fogo. Então, você vê o poder que tinha latente. Não estou dizendo que o ser humano, ele tem um super poder, estou dizendo que o que Deus nos capacitou foi perdido ao longo do tempo, tá entendendo? Então, assim, existe um poder latente, você pode tentar descobrir sobre ele, só que, infelizmente, todas essas culturas de ensino se tornaram esotéricas. Por que se tornaram esotéricas? Porque foram demonizadas. Então, assim, a igreja afastou os pesquisadores de fazerem pesquisas sérias e quem se interessou por pesquisar são pessoas de seitas, doutrinas, e aí acabou virando esse grande problema. Por exemplo, vou dar um exemplo pra você, tá? Eu não conheço o cara, mas, por exemplo, James Burning, não me parece uma pessoa que participa de seita, não me parece, mas o cara fez uma pesquisa muito acirrada sobre a natureza, foi boicotado. Agora, quem tem informação sobre a natureza é satanismo. Então, eles boicotam os pesquisadores que têm estudos sérios sobre isso e aqueles que têm estudos sobre isso são, os que sobram são do lado misterioso, do lado oculto, entendeu? Mas o ser humano tem esse poder, tá? E eu recomendo, assim, fortemente, pra quem é muito estressado, quem tem muito problema de saúde, está em comunhão com a natureza. Eu tinha problema de saúde, tinha pressão alta, tinha uma porrada de coisa e o fato de eu estar próximo da natureza, o fato de eu poder caminhar na terra, o fato de eu estar em comunhão com a natureza, assim, não estou dizendo que eu emagreci nem nada, não, mas a minha saúde, assim, ficou maravilhosa. Para aí de ter dor de cabeça, para aí de ter problema, a natureza é muito boa. Agora, como que se conecta com ela, eu já não sei, não posso te afirmar, mas eu sei que a história do passado, o pessoal se conectava, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta, tá? Quem tiver perguntas e quiser fazer, comente nos comentários, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações, é a semeadura do canal, quem quiser conhecer o meu trabalho, 50% de desconto, tem o link aqui na descrição, tá bom? Ficamos por aqui, forte abraço.